Ela sabe que esse nome, fazer xixi, é o comportamento de naquele trabalho... Mas e quando ela ia sem sua ordem? Aí você fazia como o reforço aversivo? Ela vai sem eu falar nada, vai sozinha? Você não quer que ela faça agora e ela vai lá fazer? Aí como que você faz o... No ambiente errado ou no local correto? No ambiente errado. Não, primeiro é o seguinte, eu só vou entrar com o aversivo, uma correção... Olha o que é muito interessante quando o aversivo com o cão já sabe. Eu só vou entrar com o aversivo e tudo mais, a partir do momento que o cão já sabe, tem que ser feito. Como é que eu vou cobrar do cão ao que ele não sabe? Então vamos partir do ponto que eu já ensinei já no local correto. Então é o seguinte, ela tem... Já sabe que é ali. Eu tenho certeza, a partir da análise da frequência do comportamento dela, de 10 vezes que ela vai fazer xixi no local... De 10 vezes que ela vai fazer xixi, 9 ela faz no local correto. Então, poxa, tem uma frequência de comportamento lá, tem um condicionamento. Então eu já sei que ela faz no local correto. Então é o seguinte, além do reforço que eu dou para ela, que é carinho, ou dou um pouco de ração, ou petisco após o local correto, ela tem um próprio reforço que é o alívio. Ela fez xixi, ela gerou o próprio alívio. Então assim, ela sabe o local correto? Sabe. Se ela fizer no local errado, e eu chamar a atenção dela, se eu gritar com ela, que ela não pode, vai para o canil brigar com ela, sei lá, não pode e tal. Ela vai entender que o ambiente está errado. Porque a correção, fora desse tempo aqui, do cão compreender por que está sendo punido, é que gera muitos traumas no cão. Porque às vezes você chega em casa, o cachorro fechido na sala, e você briga com o cão, ele não pode, e briga com ele, cachorro mal e tal. Então, às vezes você está fazendo assim, estou punindo ele aqui, porque ele está mijando na sala, e eu não quero que ele mije na sala. Então ele vai aprender que não pode mijar na sala. Só que é o que você pensa, muitas vezes você transmite diferente. O cão pode entender, e é o mais provável, e acontece muito isso, ele entende que o comportamento de fazer xixi é errado. É errado. Então é muito comum, muito comum, o cão entender que fazer xixi é errado. Aí ele aprende o seguinte, eu falei, cara, não posso fazer xixi, não posso fazer xixi. Mas é uma questão fisiológica. E ele começa a entender que quando for xixi na sua frente, ele sofre punição. Brita com ele, ou você briga com ele, ou você bate nele, ou você prende nele, não sei, um alvencivo para ele. Aí ele vai começar aqui, vai segurar, aí ele vai correr de você. E numa vez que ele faz longe de você, ele tem o reforço dele do alívio. Então ele tem o reforço do alívio, e tem o segundo reforço, que é a não correção. Não correção. Então o cão não entendeu que o ambiente é errado. Caramba, mas para você desvencilhar isso aí, mano, tipo, olha, eu não estou te punindo porque você está fazendo xixi, eu estou te punindo porque você está em um lugar errado. Aí que é o maneiro. Mas porque é o seguinte, a forma certa é o seguinte, ensinar o local correto. Então você pega ele e leva? Não, eu ensino o local correto. Existem alguns times, por exemplo, o cachorro acordou, vai fazer xixi. É o time. O cachorro dormiu à tarde, cara. Acorda ele, pode chamar para o banheiro que vai fazer xixi. Aí você vai, é o time, você vai poder reforçar. Leve para o local lá, brinca com ele ali e tal, fazer xixi. Boa, garoto, estamos aqui, pá. É o time. Então, acordou. É uma parada que o cara tem que estar disposto a viver aquilo. Lógico, não existe o cara para assim, vale, quer te contar, você ensinar o meu cachorro para fazer xixi igual ao correto. E tá, eu vou morar na sua casa? Tá, meu quarto é onde aqui? Ué, é a pessoa que tem que saber isso aí. Porque eu lembro que o cachorro o xixi faz de uma vez só por dia? Não, faz várias vezes. Então, esse time, poxa, já sei que ele tá fazendo lá, tá acontecendo reforço. Pô, aí, agora vai ter que ter a mente do cão. Lembra que o primeiro exemplo que eu dei aqui, o cachorro entender que o comportamento é errado, ele vai fazer escondido. Outra coisa que ele faz também, o cocô escondido. Aí é o que acontece muito isso aí. O cachorro vai fazer cocô na tela da rotina, na tela do sofá. E outra coisa muito interessante, cães muito sensíveis. Ele faz o cocô, ele entende, caraca, eu vou ser punido, porque meu dono não vai ver esse cocô aqui. E uma das coisas que acontece é a culpa ou fragilha, ele vai comer o próprio cocô. Caraca! Ele vai comer o próprio cocô. É o famoso, é raro, mas acontece muito. É, come.